Flamengo e Vasco, os dois ainda sem vitória, no campeonato fizeram no Maracanã o jogo dos desesperados. Veja aí no que deu. 33 mil pagantes no Maracanã. Após o escanteio, Bebeto prepara, Zé do Carmo chuta e Zé Carlos faz uma grande defesa, a primeira do jogo. Agora é a vez do Flamengo, Ailton domina, vai fazer o levantamento, Nélio domina no peito, Júnior do Flamengo e faz o primeiro gol. Olha no replay, Ailton levanta, dominou no peito, bateu firme em cima, sem chance de defesa para o Acácio. Bismarck domina, Vasco da Gama no ataque, Sorato não perde, hein? Essa ele perdeu, ele não costuma perder. Uma falta ensaiada, Sorato prepara, a bola é bem batida por Célio e lá estava o Zé Carlos, numa grande tarde. Novamente o Vasco no escanteio, Zé Carlos lá em cima, seguro firme no chão com ela. Mais uma tentativa do Vasco, William prepara para Sorato, Bebeto entra livre, tira de Zé Carlos, mas a bola vai para fora. Uma nova tentativa, falta, cobrada por Célio, Zé Carlos bem para escanteio. Já estamos no segundo tempo, uma tentativa pelo Vasco pela direita, Bebeto cruza, Zé Carlos não segura e Sorato cabeceia para fora e está raspando no travessão, repare. Aos 12 minutos, Marcelinho arranca, Zé do Carmo dá um sarrafo e é expulso de campo, hein? Uma entrada criminosa, repare bem no replay. Vai na perna do jogador Marcelinho. O juiz coloca cartão vermelho e aí a saída do Zé do Carmo. Nélio divide com Célio após receber de piá, Ailton pega a sobra e perde o gol. Aí uma boa arrancada do Flamengo, Zinho vai no fundo do campo, se livra de Luiz Carlos, cruza, Célio domina, mas quase entrega o ouro. Repare, a Cássio teve que pegar lá embaixo. Aí a entrada de um torcedor, o Bandeira vai em cima para tentar retirá-lo e a confusão toda. Flamengo 1, Vasco da Gama 0. Era o final de partida no Maracanã. E os vascaínos que não vencem a 10 jogos, se escutem com o juiz.